Música Aqui, vamos participar da filmagem, vem. Vem, bebê. Vem, bebê, vem. Vem, bebê. Vem, bebê, vem. Vem, despedida. Despedida. Despedida solteira. Que daqui é? Despedida solteira da Renata, que tá sendo agora, que daqui um mês ela vai estar casando, né, gente. Que? Ok. Vai com você. Se ferrou, amigo. vamos lá? preparou? dois passinhos, isso ai, um, dois, três pra frente, vamos lá? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que nem só보i depois Wow, o que você pôs, o nosso set? Vai lá, Mariana! Você achou? Tá fácil, braço! Vai lá, Mariana! Você não vai nada mais longe quando você tem! Olha onde nós estamos agora! Vamos lá! Vamos lá, Mariana! Olha o lugar aqui em cima, né gente? Mas valeu? Valeu ou não? Vamos lá, Mariana! Obrigado, filha! Nossa, um prazerão demais! Vamos lá, Mariana! Não tiramos muito a onda! Isso! Não tá ligado, não vai nada! Não tá ligado, não vai nada! É só fazer a estrada agora! Não vai nada aqui! 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 É bom que você curtiu aqui! É uma besteira! É, não tenho como explicar! Eu vou te dizer, é bom ou é ruim? Não! Não vai nada aqui! É um prazer! 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 Ah, derrubaram! É que a gente não vai pousar desse lado! A gente não vai pousar desse lado! A gente não vai pousar desse lado! Aí tinha as fitas ali, mas eles tiraram! Fica de olho no Isaac pra mim! Ah, ele tá assim! Não! Certo! Não! Só ficar com a perdi de chica! É um prazer! 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 Vai, Liara! Tem ajuda profissional! É um prazer! Um prazer! Legenda por Sônia Ruberti